Olá amigos, Salles Armeiro fazendo a desmontagem de um revólver que é da escola, inclusive é um revólver que foi do final do meu pai, um revólver que eu tenho muito carinho por ele, aproveitei e trabalhei nele, parece toda a máquina. Vou desmontar para poder ver aqui o encaixe que eu estou fazendo nesse, porque essa válvula era a agulha do cão, é o som do cão, e eu na realidade fiz ele embutido, na época estava pronto, mas quando o dono me pediu, isso é do Paulo, Paulo Sérgio lá de Craté Russo, aí eu fui refazer o serviço, aí era para sair logo e demorou até porque só quem faz esse serviço aqui sou eu. E aí, como eu mudei o serviço, acabou o camarada me perturbando e eu venho a pôr recente, até acho que nunca vai me cobrar, sabe? Mas é assim mesmo, vamos para frente, olha o revólver que é de ferro de aqui, olha. Aqui tem que passar um bombilhozinho com o ar, a linha do carro aqui, olha. Mandei que eu passo no ferro, olha onde é que está de ferro de guia, olha. Vou dar uma raspadazinha aqui, olha. Tem que pegar uma serrinha e raspar assim, tirando o soco. Aqui tem que botar um bombilho óleo e bombilhozinho para depois, mas vamos para cá, olha. Pessoal, eu tirei o primeiro paraforo, o paraforo está do cabo, né, da placa de punho, é uma placa de punho cheia. Não é porque ele é maior que ele deixou de ser uma placa de punho, não. Ele só é anatômico quando ele é desse modelo, tá certo? Vou fazer aqui a desmontagem, para a gente poder, na realidade, verificar o que eu preciso e também para passar as informações. Tirando o primeiro parafuso, que é o parafuso do segundo eixo. Agora eu vou tirar o tambor. Bem, esse é o revolver da escola, me dá ver, Ricardo? Olha, ele aqui, como é do mais antigo, ele não tem a bucha que segura o suporte. Não tem, se eu soltar aqui assim, ele cai. Se eu, por acaso, fizer isso aqui, ele cai. Então, ele não tem a bucha elástica. Aí, olha, eu vou pegar aqui, não aqui, mesmo assim que eu estou botando um papelãozinho, meu amigo. Deixa aqui, olha. Papelão, para poder não arranhar, mesmo sendo o meu, mas não é para arranhar, porque... Ó, botou o papelão. Ó, o alicate, ele tem aqui, ó, preparado o alicate, ó. Tem um afundamento feito por mim. Fechei ele, peguei uma broca, botei e fiz. Uma broca na dimensão da vareta, menos do que a vareta, um pouco. Ó, vamos lá. Tirei a vareta do extrator, tirei a haste ou vareta central do extrator, tirei a mola ou a senta, quem faz a movimentação, o extrator, tirei o extrator. Ó, só para a questão de informação. Quem faz o retorno do extrator, é essa mola, ó. E quem faz a prisão do tambor, é a haste central ou o vareta central do extrator, ó. Ó. E ela vai e faz a situação do travamento, ó. E fica aqui, ó. Pronto, ó. Vou, vou, vou adicionar ela, ó. Certo? Para tirar. Eu faço só, ó. Vou segurar aqui, porque ela não, ela vai empurrar e não tem como. Então, ó. Tirei, tirei. Já foi depois que olha lá o rapaz que me impediu a situação lá do... Bom, vou tirar agora o segundo parafuso. É o parafuso de fixação. Vou agora tirar os dois parafusos final. Tanto faz eu tirar esse aqui primeiro, como eu tirar esse aqui. Porém, vou tirar aqui primeiro de cima. São os parafusos de alinhamento da placa. Ó. Onde eu vou bater, ó. Já soltou. Bem, tem um guerreiro que desmontou a arma. É Kaka, inclusive. Me pedindo para poder, na realidade, como é que ele bota isso aqui. Guerreiro, eu disse que ia fazer esse vídeo exclusivamente para mostrar para você, ó. Na tampa da caixa do mecanismo, tem esse furo. Tem esse furo aqui, ó. Então, essa mola, essa mola, ela trabalha dentro. Trabalha dentro. Olha, eu vou empurrar aqui, ó. E vou fazer isso aqui, ó. Trabalha aqui, ó. Parece que é de Goiás, ou é Rondônia. Aqui, guerreiro, ó. Certo? Você puxa um pouquinho com a unha e coloca o impulsor do tambor. Pronto. Acho que essa informação aqui ficou bem colocada. Tem um guerreiro que é agente penitenciário, de outro estado. Não sei, não me lembro mais qual é o estado, porque é muita gente. Ele mandou fazer um trabalho, porque o tambor dele estava girando para os dois lados. O que que acontece? Ele me pediu uma orientação, porque ele mandou o armeiro lá fazer o trabalho. O segundo ano, o armeiro trocou o retém e trocou mais algumas peças. E o tambor dele está, na realidade, girando ainda para o lado de cá. É, para o lado esquerdo. Para o lado direito não girou mais. Guerreiro, se o teu tambor estiver girando para o lado direito, tu não tem problema de acidente nem de nega. Mas se estiver rodando para o lado esquerdo, tu tem problema de nega, tu tem problema de centralização e tem problema de estourar o cano. Porque quando ele vai daqui para lá, que o retém não chegar no tempo, na caixa de onde ele é encaixado para haver a prisão, ele vai girar mais. Então ele vai perder a centralização. O projetil pode bater aqui na passagem. Acidentar com o restante de chumbo a pessoa que estiver a seu redor, ou você mesmo. Ele corre o risco de implodir, como também corre o risco de ir a nega. Então se o tambor rodou para o lado esquerdo, é um risco. Rodou para o lado direito, não tem tanto risco. Porém, ele não pode rodar para nenhum lado, a não ser que seja direcionado através do impulsor, do impulsor do tambor, liberado pelo retém, acionado, pelo gatilho, com a sua força mecânica humana. Está certo? Bem, vamos para cá. Vou tentar, vou baixar mais o peso da mola, porque essa mola aqui na realidade é quem segura a pressão. Para poder ver se eu consigo fazer aqui com o dedo. Ele vai liberar o retém. E aí o cão está, nesse momento, sendo levado pelo dente do elevador, impulsionando o elevador até o ponto de disparo. Vou colocar o impulsor. E vou montar o tambor, para que possa ser uma coisa mais bem programada. Vou procurar fazer rápido, para não tomar tempo. É para ficar um vídeo só. É para subir já, que o camarada de marra me perguntou. Você sabe que você vai fazer o vídeo mesmo? Meu amigo, quando eu prometi que demorar, é porque, infelizmente, a gente tem muitas obrigações. E aqui, graças a Deus, a gente está em um corre-corre muito grande. Não só eu, mas com o Giovanni, o João Vitor, o Pedro, a Brenna, o Jacinto, o Sargento Regis, o Cosmo. A gente, na verdade, é uma equipe até grande. O problema é que é muita gente, para a gente atender. O meu telefone, quando acabar, eu vou mostrar para vocês aí. Ó, ele aqui está faltando a mola, que é essa mola, que trabalha aqui, ó. Que fica na tampa. Então, eu vou procurar fazer aqui, ó. Observa bem a situação das peças. Ó, aqui é o retém, aqui é o puxador do retém, aqui é o impulsor do tambor, aqui é o impulsor do cão, aqui embaixo do cão é o elevador, aqui mais em cima do elevador é o dente do, é o armador, né? Aí o gatilho, o gatilho tem o dente do elevador, que é no gatilho, e o dente do armador, que é no gatilho, dentro do armador e dentro do elevador. O elevador é no cão, e o armador é no cão. Bem, vou procurar mostrar para vocês aqui a situação de alinhamento, porque o camarada disse que o rapaz lá que não tinha mais jeito. Tem jeito, mas vamos para cá. Vou puxar acionando pelo cão. Então, ó, ó, estou na cauda do cão, ó, vai liberar, ó, já começou a girar o tambor, o impulsor já chegou no dente do extrator, mas vai liberar agora o retém, ó, ó, retém, ó, ó, liberou o retém. Por que que o tambor não chegou no tempo? Porque faltou a tampa, ó, para fazer isso aqui, ó, certo? Porque a pressão da tampa é quem faz ele chegar. Vamos ver se eu consigo fazer de novo, acionando o gatilho. Eu vou desgrubar aqui, Domingo. Vem aqui, vem aqui. Só aqui. Tenta pegar aí a posição boa, Pedrinho. Não sei se está pegando. Pronto. Vamos fazer aqui de novo, agora acionando na tecla do gatilho. Vai palar um pouquinho para o meu braço ficar mais confortável. Pronto. Vou tentar colocar aqui a chave de fenda. Ó. Ó. Ele já chegou no tempo. E, ó, o retém aqui, ele não chegou por conta da... Porque ele afastou. Vou tentar com o dedo aqui, para ver se está melhor. Ó. Agora chegou, ó. Certo? Então, vamos para cá. É... Quando a ação na tecla do gatilho, que ele vai levantando aqui, para que o elevador possa chegar ao ponto de disparo através do dente, o impulsor já tem que estar no tempo. Se não, ele, na realidade, não vai ter a centralização. Quem faz a centralização é o impulsor, quando deixa o dente do extrator no tempo, para que o retém possa encaixar no entalhe. Porém, se... Se essa parte do cão, que é o elevador e o armador, tiver curto, ela não vai dar o tempo. Vai bater adiantado. Vai bater antes do retém chegar. E se ele tiver com algum empeno no impulsor, ele vai chamar a atrasar. Então, ele vai forçar o tambor, vai forçar o tambor, passar e ele bater. Aí, ele tem o risco de você estourar a arma e você se acidentar. Tá certo? Eu espero que a explicação tenha ficado bem feita. Por favor, Rony. Pronto. Pronto. Então, está aqui. Tirei o impulsor, vou tirar o tambor de novo, para ficar muito grande. Vou tirar aqui, tem teu papelão aí. Vou fazer uma outra explicação aqui. Está em 13 minutos. 13. É, mas vamos ver se eu acho que essa de 20 dá para fazer isso aí. Dá sim. Bem. Ó, como é que eu tiro esse modelo de mola? Ó, alicate. Alicate da ponta virada, ó. Ó. Efeito de lavança. Tirei. Tirei a haste da mola real, o vareta da mola real, mola real. E assento o suporte. Vou tirar agora aqui o impulsor do gatilho. Mas sabe por que você não tira logo o cão? Tanto faz, tanto faz. Na ordem da montagem é que não pode ser assim. Aqui, ó. Ó. Aí, ó. Vou botar o dedo. Pronto, ó. Segurei a pressão da mola. Bem, agora eu vou tirar o cão. Vou afastar aqui o dedal, ó. Afastei com o meu dedo. Indicador. Tirei o cão, ó. Bem, vou pra cá pra tirar a dúvida do guerreiro. Guerreiro, ó. Se ela não estiver baixando, ó. Aqui, ó. Mostra aqui, ó. Se ela não estiver baixando no tempo, antes de disparar, tem que encurtar ou o puxador do gatilho ou o dente de elevação do retém. Onde é o puxador do gatilho? Esse dente aqui. Ele puxa o gatilho. Certo? E vou tirar aqui agora o retém. Tirar o retém. Ó. Ele tem uma mola e um mergulhador, um parafuso. Ele trabalha aqui nessa pontinha, ó. Vou tirar aqui o retém. Tirei aqui a trava de segurança. Vou tirar o retém agora. Bem, aqui é o dente de elevação do retém. O gatilho faz isso. Ó. Faz isso, vai puxando, aí ele encaixa aqui até haver a situação de liberação. Onde é que o arma do guerreiro está com problema? Aqui, ó. Ó. Ele não pode girar nem para um lado nem para o outro. Se você olhar, os cantos estão bem vivinhos. Me dá aquela peça ali para mostrar aqui. Isso aí, ó. É. Eu, quando pego um revólver muito antigo, que infelizmente o dono não tem condição de botar um tambor novo, eu pego isso aqui e corto. Ó. Aí eu vou aprofundando, tirando o cavaco. Quem é torneiro sabe que é cavaco, quem é serralheiro sabe que é cavaco. Vou tirando os cavacos até ele aprofundar e ficar. Inclusive, nesse revólver aqui, esse revólver é muito antigo, é um terceiro arremesso que foi do final do meu pai. Eu fiz esse trabalho nele e na época eu aprofundei isso aqui. Essa dita ferramenta. Ó. Eu aprofundei, ó. Inclusive, ele tem alguns buraquinhos, ó. E eu passei o crono duro nele pra não aumentar mais a corrosão, né? A oxidação, quando o pessoal chama, mas eu chamo é corrosão mesmo, isso é roxo. Pronto. Só que ele trabalha nessa posição. Bem, eu acho que ficou bem explicado. Eu acho, né? Quem tá fazendo a explicação geralmente não tem consciência, né? Mas eu acho que ficou mais ou menos do jeito. Tô tirando aqui o pedal e o parafuso. Tô tirando aqui o ferrolho, ó. Ó. Eu tanto tiro ele aqui assim, como eu coloco ele do mesmo jeito. Como esse revólver é mais antigo. Ó. Cheguei, fiz isso aqui, coloquei. Cheguei, puxei aqui, com a chave de fenda, só pra poder segurar com a ponta do dedo, ó. Não perdo a mola. Tá certo? Como é que vocês sabem se as peças são original do revólver? Tá aqui, ó. 37. Não, 31, né? 31. 31 e 31, ó. Tá certo? Então, é nessa hora que vão ser na realidade saber as originais, as notas originais das peças do revólver. Viu? Aqui, ó. Mesmo número aqui, ó. Aqui, ó. Não é 31, não é 13. Na verdade, é 113, né? 113, é. Verdade. 113. É, 113, ó. Esse é o BST de 113, parece que ele está aberto. porque foi onde eu cortei, é. Está aqui, ó. 113. É, e aqui, ó. 13. Pronto. Bem, pessoal, eu espero que tenha ficado explicado. Esse revólver, inclusive, é um revólver que usa pra sala de aula. Ele vem com essa peça aqui, ó, pra limitar o gatilho. Você afrouxa ela aqui embaixo, pra não haver a famosa gatilhada. 113, até no cabo, ó. Até no cabo tinha. As canetas, mas tem. Pronto. Bem, espero que o meu amigo que tinha dúvida lá, fique satisfeito. Eu só tenho a agradecer primeiro a Deus, segundo a vocês, por esse 135 mil... 175. Ó, desculpa, desculpa, pessoal. 175 mil... 486. 482. Sim, senhor. É, muito obrigado, muito obrigado. Aos senhores e senhoras armamentistas do nosso país, muito obrigado. E vamos à frente, que a luta está começando agora. Eu, cada dia que amanheço, vendo a situação dos inscritos no canal, crio mais força, mais energia, iremos fazer mais trabalhos que possam, na realidade, dignificar cada vez mais o canal. O canal é de vocês, vocês cuidem dele. Eu estou aqui só para fazer a apresentação junto com o Giovanni, com o João Vitor, com o Pedro, com a Brenda, com o Jacinto, e o Gabriel, quando aparece aqui. Tá bom? Mais o Regis, mais o Cosmo, e assim sucessivamente eu conto com os amigos que aparecem. Sardar mesmo do Brasil, dizendo para vocês, ó, isso aqui era do meu pai, e eu, na realidade, por respeito a ele, fiz um trabalho que pudesse ser mostrado para todo mundo. Então, isso se chama gostar. Para algumas pessoas é um pedaço de ferro. Para mim é um objeto que simboliza o respeito, o amor, a atenção e o conhecimento que meu pai direcionou. Porque o dom que ele me deu foi Deus. Sardar mesmo do Brasil e Bolsonaro!